Oi gente, tudo bem? Bom meninas, o vídeo de hoje que eu vim gravar é contando pra vocês o dia que eu e o Lucas terminamos Bom gente, aquela porta vai ficar meio aberta porque a Carol tá indecisa, você fica aqui no quarto você vai pra lá, tá? Bom gente, é... Antes de eu ter a Carol, antes de eu engravidar da Carol eu e o Lucas a gente brigava muito e assim, eu era muito rebelde eu batia nele, eu xingava eu era muito rebelde mesmo, assim, sabe? Aí teve um dia que a gente brigou, eu não lembro por qual motivo que a gente tinha brigado e eu falei que queria terminar e tal Aí beleza gente Aí eu falei, ah vamos terminar e tal Aí a gente meio que terminou Aí gente ele me viu com um parente meu e ele achou que era alguém que eu tava ficando ele me viu dando risada com a pessoa e tal ele achou que era alguém que eu tava ficando e tava eu e minha irmã e esse parente meu e a gente tava rindo, enfim e isso aconteceu lá no terminal onde ele trabalhava Aí a gente tava rindo e tal e ele achou que era algum pai alguma pessoa que eu tava ficando uma pessoa nova que eu tava conhecendo enfim, porque ele não conhecia esse parente meu, né? Aí gente ele pegou e ficou muito bravo teve uma pessoa uma pessoa que trabalhava com ele na época pegou e falou assim ah, olha só a mina ali dando mó risada com um moleque ali e tal aí enfim gente aí ele mandou mensagem perguntando quem era eu não falava pra fazer ciúmes pra ele pra deixar ele morrendo de raiva mesmo e eu não falava quem era eu não falava quem era e nessa ele meio que parou de perguntar e parou meio de falar comigo ele tava falando muito pouco ele tava falando seco ele tava muito estranho tipo, ele ficou muito estranho, sabe? aí gente, eu peguei e tava nem ligando, sabe? aí beleza aí eu me lembro que ele foi embora pra casa e nessa dele ir embora pra casa não sei como que aconteceu porque ele não me conta direito ele acabou ficando com outra pessoa aí enfim aí ele ficou com outra pessoa ele no mesmo dia ele conheceu a menina ele já ficou com a menina falou que ele tava morrendo de raiva de mim que ele tava com raiva enfim ele não gosta de falar sobre isso então eu pergunto mas ele não gosta de falar sobre isso mas eu já falei pra ele se eu descobrir quem é acho que ele ficou com essa menina, né? disse que mora no mesmo bairro que ele mas não acredito não, gente eu sou louca pra saber quem é a menina ele não falou ele ficou com ela eu não fiquei sabendo aí ele foi pro Uber ele mal tava falando comigo, gente ele não tava falando comigo direito lembro que ele veio na minha casa pra gente conversar enfim ele tava sem aliança e gente pro Lucas tirar aliança era raridade ele não tirava era muito difícil a gente já tinha mesmo que a gente tinha aquele aquele estéril no besta sabe? ele não tinha gente, desculpa a luz estourando, tá? às vezes a gente tinha aquele estéril no besta e ele nunca tirou aliança, gente nunca tirou aliança e ele chegou na minha casa sem aliança eu achei muito estranho, sabe? aí eu peguei e perguntei pra ele onde tava aliança aí ele falou que tinha jogado no lixo aí, gente é... a gente lembra que a gente foi meio que conversando aqui na varanda da minha casa eu perguntei pra ele se ele tinha conhecido a pessoa se ele tinha feito amizade com outra pessoa ele te falou que tinha feito aí, gente eu peguei e falei com quem? falei, é verdade o que você fez? falei com quem? ele não quis falar aí eu pedi pra olhar o celular dele, né? pra olhar a mensagem e ele não deixou eu olhar aí eu falei você não vai deixar eu olhar seu celular mesmo, né? então você pode ir embora aí eu me lembro que ele tava saindo e antes dele entrar no carro eu olhei pra ele e falei você não vai deixar eu olhar mesmo seu celular, né? se você não deixar eu olhar seu celular agora acabou tudo e ele falou não, eu não vou deixar ele não quis deixar eu olhar o celular dele, gente não quis deixar de jeito nenhum aí ele falou que tava com medo de eu pegar o celular e quebrar vocês acham, gente? mentira ele tava falando alguma merda com a menina deve ter falado mal de mim pra caralho aí eu me lembro que ele falou que não ia deixar aí eu entrei pra dentro da minha casa morrendo de raiva, gente com uma vontade de chorar do caramba, assim morrendo de raiva mesmo, assim sabe? aí eu me lembro que eu entrei pra pegar a chave pra trancar o portão e eu saí eu vi ele descendo eu voando a minha casa assim, de carro e ele foi muito rápido, sabe? porque ele viu que eu entrei que eu podia sair pra pegar alguma coisa sabe? pra bater nele não sei e ele foi muito, meu ele saiu voando, assim e nesse mesmo dia ele ia pro Uber aí eu fiquei meu, morrendo de raiva, cara aí eu fiquei nossa, meu que ódio, sabe? que ódio aí eu me lembro que eu fiquei ligando pra ele ele não me atendia depois de tudo isso, né? eu ligava pra ele ele não me atendia ele não queria me atender aí eu ligava ele desligava na minha cara eu falei puta que pariu, meu aí eu me lembro que eu comecei a chorar nossa, gente eu chorava muito aí eu me lembro que até na eu tinha ligado pra uma leitora que me acompanha a Rayara aí a gente começou a conversar ela me consolou pra caramba, assim sabe? aí eu me lembro porque eu peguei parei tipo de responder ele totalmente, assim sabe? ele não queria me atender aí eu peguei eu mandei mensagem falava pra ele me atender e tal e ele não queria me atender de jeito nenhum gente, meu ele ficou tipo transtornado eu nunca vi ele daquele jeito ele tava outra pessoa sabe? aí ele falou que não me atendia porque ele tava com medo de mim e aí ele começou a mandar um monte de mensagem não respondia ele perguntando só tudo bem comigo porque ele realmente ficou bem preocupado comigo, sabe? aí eu não respondia não respondia daí ele começou a me ligar e eu desligava e eu desligava eu desligava eu não queria atender ele de jeito nenhum aí depois de um bom tempo assim foi que eu comecei a falar depois de uns minutos eu comecei a falar com ele falei pra ele vir aqui na minha casa falei pra ele vir aqui na minha casa pra gente conversar e ele não queria vir gente, pra gente conversar ele não queria vir de jeito nenhum, sabe? e ele não queria voltar também aí nossa gente foi muito rolo, meu foi muito rolo ele não queria voltar também sabe? ele não queria nada ele não queria voltar comigo ele não queria nada falou pra gente dar um tempo pra eu esperar aqui, não sei o que Conversou, assim, ficando mais ou menos bem, sabe Mas a gente não tinha voltado, assim, totalmente A gente foi voltar mesmo, assim, foi mais ou menos Bom, eu tinha voltado mais ou menos assim, sabe Aí quando a gente foi voltar mesmo, foi no outro dia Isso daí foi no domingo, na segunda-feira Eu me lembro que eu até fui no serviço dele ficar com ele E aí a gente voltou mesmo de verdade, assim, sabe E foi isso, gente, que aconteceu quando a gente terminou Meu, foi muito rolo, não sei se vocês entenderam direito Mas foi muito rolo Foi a primeira vez que a gente discutiu, assim, de verdade, sabe E a gente pegou e terminou, assim E foi esse o vídeo, tá, gente Espero muito que vocês tenham gostado E depois de uns dois meses, mais ou menos, eu engravidei com a Carol E hoje em dia, gente, é muito raro a gente brigar Tipo, muito difícil mesmo, sabe A gente brigar mesmo, assim Então, antes eu vivia bloqueando ele no WhatsApp Hoje em dia, gente, muito difícil mesmo a gente estar brigando, sabe Mas, gente, então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui embaixo Não esqueçam de se inscrever no meu canal Se vocês ainda não forem inscritos, tá bom Um beijo e até o próximo vídeo Tchau